Esta é a aula número 3 do curso Aspectos Básicos da Artroscopia do Ombro, onde estaremos abordando o tema Sutura na Artroscopia do Ombro. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os fios utilizados nos procedimentos artroscópicos, selecionar o modelo de fio ideal para realizar uma sutura artroscópica, executar um nó artroscópico e definir os princípios básicos para a confecção do nó na artroscopia. Os últimos 10 anos têm sido um período de grande desenvolvimento dos procedimentos de reconstrução articular por videoartroscopia. A confecção de uma sutura adequada depende muito da habilidade do cirurgião e do material utilizado. Atualmente, existe uma gama enorme de material disponível no mercado, mas nada ainda substitui a fixação com âncoras e fios de sutura no reparo tessidual. Portanto, é indispensável que o cirurgião ortopedista desenvolva habilidade técnica para realizar uma sutura de forma eficiente. O aprendizado de técnicas de nó artroscópico, ele deve prosseguir com a prática em um ambiente de laboratório seco, para depois avançar para um procedimento real. É importante que o cirurgião defina o modelo de fio que vai utilizar nos procedimentos. Normalmente, utiliza-se os fios K-profil nº 1, fio H-bond nº 2 e os fios de segunda geração do tipo Fibre Wire ou Ortocord. O fio K-profil é o primeiro fio da esquerda para a direita nessa figura. Ele é utilizado geralmente como fio guia quando se utiliza uma pinça do tipo Caspary ou quando é necessário passar um fio através de uma agulha 14 como ponto de marcação tessidual. O fio de H-bond, o segundo fio da esquerda para a direita, é considerado excelente na maioria dos procedimentos artroscópicos, apresentando as características desejáveis para a passagem de fios dos tecidos e amarração em âncoras. O revestimento de polibutilato em um fio trançado de poliéster permite deslizamento de baixa fricção através dos tecidos e orifícios de âncoras, facilitando a confecção de nós. A resistência do fio é adequada para a maioria das situações encontradas na reconstrução artroscópica do ombro. O fio FiberWire, o terceiro da esquerda para a direita, é composto por uma camada externa de poliéster trançado e um núcleo interno forte de polietileno. Este modelo de fio é menos deslizante do que o H-bond, mas é mais resistente. Essa maior resistência torna esse fio ideal para ser utilizado nas âncoras, o que diminui as chances de arrebentar o fio. O conhecimento dos princípios básicos na confecção do nó artroscópico, ele é essencial para se evitar complicações intraoperatórias. Princípio 1 É imperativo que apenas um par de fios, no momento do aperto do nó, esteja dentro da cânula. Colocação de mais de um conjunto de fios em uma cânula, levará inevitavelmente ao enrolamento desses fios. Quando se tem múltiplas suturas, os fios devem ser passados para uma cânula de localização alternativa, ou podem ser encaminhados para uma passagem subcutânea, fora da luz da cânula, onde se está realizando o nó. Esse cuidado serve para evitar o embaraço antes de amarrar os fios. Princípio 2 É vantajoso ter a ponta da cânula posicionada imediatamente em cima da área que está sendo amarrado o nó para evitar a interposição de tecidos. A taxa de fluxo na cavidade operatória normalmente vai conduzir materiais de sutura e restos do campo operatório para dentro da cânula, que facilmente pode se tornar preso na sequência de nós, levando ao travamento prematuro dos fios. Princípio 3 A manutenção da cânula diretamente em linha com a área de fixação é benéfico para minimizar escoriações do fio nas extremidades da cânula. O atrito do fio na cânula pode enfraquecer o fio e levar à falha de sutura. Princípio 4 Evitar torções dos fios fora da cânula Marcar o poste com o porta-agulha ajuda a evitar esse problema. Um assistente deve colocar um dedo entre os membros de cada fio, retirando o dedo antes de passar cada nó. Esse princípio é fundamental e não deve ser negligenciado. Princípio 5 A manutenção de tensão no primeiro laço amarrado é fundamental para a obtenção de uma configuração do nó ideal. A perda de fixação criada pela perda de tensão no circuito inicial ele pode levar ao fracasso. Princípio 6 É fundamental que o cirurgião tenha visibilidade direta no local de confecção do nó. Muitas configurações de nó artroscópico têm sido descritas. Embora existam várias configurações de nó e modificações, na realidade, o cirurgião de reconstrução artroscópica ele só precisa estar familiarizado com dois padrões básicos de nó. Um nó deslizante e um nó não deslizante. O nó deslizante terá aplicação quando os fios de sutura deslizarem livremente através da coragem ou tecidos. Um nó não deslizante terá aplicação quando o fio de sutura não deslizar livremente, quer através da âncora ou tecidos moles. Configurações de nó não deslizante comumente usada incluem-se o nó revo e o nó não deslizante chamado tenessi. O nó revo é uma sequência de cinco nós. Ele é um nó não deslizante. Na minha mão esquerda seria o poste, que é o fio onde eu vou usar o knot pusher. E na minha mão direita seria o laço, o fio que eu vou utilizar para a confecção dos nós. Então, o primeiro nó ele é o laço, ele passa por debaixo do poste. fazendo o primeiro nó. O segundo nó novamente passando por debaixo e o nó é levado para dentro da articulação. o terceiro nó meu laço agora entra por cima do fio e no momento do deslize você vai inverter a tração a mão direita traciona enquanto a mão esquerda vai empurrar e tombar o nó fazendo uma inversão. o quarto nó novamente entra por debaixo e o quinto nó por cima fazendo novamente o tombamento do nó. então foi realizada uma sequência de cinco nós chamado de nó Revo. O nó de tênis-ci é um nó deslizante então para confeccionar este tipo de nó as duas extremidades do fio elas devem estar escorregando livremente. Na minha mão esquerda está o poste e na mão direita o laço. Sempre antes de confeccionar um nó deslizante o poste ele deve ficar curto porque a hora que eu for tracionar ele e empurrar o nó o fio que está curto ele vai se prolongar. Então o primeiro passo é deve estar escorregando livremente segundo encurtar o lado do poste deixando o laço mais comprido. Nesse tipo de nó o laço primeiramente ele vai passar por debaixo do fio do poste vem por cima volta por baixo e agora ele entra entre os fios fazendo uma figura semelhante a um oito. podemos apertar o nó e agora à medida que eu vou tracionando o meu poste o nó vai sendo empurrado para dentro da articulação até ele travar no ponto de estrutura. Feito isto agora adotamos uma sequência de mais três nós o laço passando por baixo o laço passando por cima e troca-se a tensão e por último o laço passa por debaixo novamente. e aí e aí o laço